Por favor, não deturque o meu forró. Aquele rabo gostoso, aquele rabo todo mundo quer comer. Outro dia caminhando ao vira-mar, Sentei pra descansar e plantar em esternar e louco. Ela estava com um rabo tão bonito, Um rabo bonito, gostoso, pra chuchu. Quem tem um rabo assim quero comer. Quem tem um rabo assim quero comer. Quem tem um rabo assim quero comer. Um rabo aberto, gostoso, quero comer. Quem tem um rabo assim quero comer. Quem tem um rabo assim quero comer. Quem tem um rabo assim quero comer. Um rabo aberto, gostoso, quero comer. Eu estou contando uma história engraçada Que se passou lá na praia com a minha Mary Lou. É sobre a pesca que eu acho boa, Essa você não precisa, precisa de vergar o amor. A Mary Lou, quando chega lá na praia, É uma festa, é uma farra, todo mundo pode ver. Aquele rabo tolado, aquele rabo gostoso, Aquele rabo todo mundo quer comer. Outro dia caminhando ao vira-mar, Sentei pra descansar com a nave esternar e louco. Ela estava com um rabo tão bonito, Um rabo bonito, gostoso, pra chuchu. Quem tem um rabo assim quero comer. Quem tem um rabo assim quero comer. Do rabo aberto, gostoso, quero comer. Quem tem um rabo assim quero comer. Do rabo aberto, gostoso, quero comer. Rabo é gostoso, é delicioso, Rabo aberto, é um peixe do mar, É bicho bom. Rabo é gostoso, é delicioso, Rabo aberto, é um peixe do mar, É bicho bom. Por favor, não deturpe o meu forró.